Olha, se vestir bem não é tão caro quanto você imagina, tá? E definitivamente, a mulher precisa estar bem vestida, principalmente se você trabalha fora. Você tem que ir bonita pro seu trabalho, até melhor o astral, a convivência com os amigos, quem sabe pintar até um posto melhor. Tudo vai muito também da aparência de como a gente se veste, sabia? E não é caro se você comprar no lugar certo. Grafismo é loja de fábrica, fabrica roupas muito bem acabadas em linho, com uma qualidade impecável, tá? Uma boa calça como essa daqui, dá uma olhada. Toda incrementada, com cinturinha alta, olha que detalhe bonito aqui, gente. Dois pagamentos de 550 mil cruzeiros, ela é em perolim, braz pérola, tem os botõezinhos transados num passador super diferente, olha que linda. Cores, tem de monte pra você escolher, tá? É chegar aqui e realmente escolher a cor que você mais gosta e fazer um conjunto bonito. Como? Com esse Spencer aqui, por exemplo, dá uma olhada. Olha que belo Spencer, gente. O cinto é opcional, se você não gosta de cinto, você tira. Tá saindo dois pagamentos de 800 mil cruzeiros e também em perolim, braz pérola, com botões super especiais, dá uma olhada. E um monte, mais um monte de cores pra você escolher. Olha aqui, tem azul marinho pra você que gosta, o pretinho, que é sempre super clássico, super útil, e o marrom. Pra cá você tem camisas em purulinho, bordadas, é purulinho, viu, gente? Bordados lindos, super bem acabada. Tá saindo dois pagamentos de 675 mil cruzeiros. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso aqui que eu mostrei até agora em dois pagamentos é um pro dia 7 de junho e outro pro dia 7 de julho. Tá muito fácil. E aqui, com preços campeãs, a vista tá saindo, essa camisa aqui em cambraia de linho, 690 mil cruzeiros só à vista, barato demais. Tem outras cores de bermudinha também por 590 mil cruzeiros em perolim, com coisalto e botões. Só até o outro sábado e amanhã tá aberto de 10 até as 6. Fica na Rua Coronel Evaristo de Campos, 98 no Imirim. Fica na altura do 200 da Avenida Imirim. E também tem na Rua João Cachoeira, 383 no Itaim. Telefone daqui, 2677154. Fica elegante com grafismo.